Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Bradesco comprou banco nos Estados Unidos. Agora o Bradesco terá uma conta internacional onde também irá abrir conta corrente, terá cartões de crédito, investimentos e vai ajudar muito o seu público, os seus clientes que são do segmento alta renda, Prime e também o Private Bank. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Bradesco anunciou nessa segunda-feira, dia 6 de maio de 2019, por meio de fato relevante, a aquisição do Florida Bank. O valor desembolsado será de aproximadamente 500 milhões de dólares. De acordo com o documento, o Banco Americano tem foco em serviços financeiros para pessoas físicas de alta renda, não residentes. O Banco Americano tem foco em serviços financeiros para pessoas físicas de alta renda, não residentes. De acordo com o Bradesco, o principal intuito do movimento é ampliar a oferta de investimento nos Estados Unidos aos seus clientes de alta renda Prime e do Private Bank, além de outros serviços bancários, como conta corrente, cartão de crédito e financiamento imobiliário. O Bradesco também vê na aquisição a oportunidade de expandir negócios relacionados a clientes corporativos e institucionais. Em conferência com jornalistas na manhã dessa segunda-feira, Octavio de Lázari Jr., presidente do Bradesco, disse que o objetivo do banco é ampliar sua base de clientes nos segmentos Private, Bank, alta renda e corporativo nos Estados Unidos e oferecer mais produtos e serviços aos brasileiros que queiram operar no mercado americano. O Bradesco, comprando então o banco nos Estados Unidos, com certeza, ele vai ter uma captação de novos clientes do segmento alta renda, também Private Bank, e com isso aumentar sua fatia no mercado também nos Estados Unidos. Eu vejo isso com bons olhos, uma vez porque o Bradesco está aqui só no Brasil, você pega o Banco do Brasil, ele atua também no segmento, mesmo que ele não tenha o mesmo processo aqui do Brasil, o Banco do Brasil da América, você pega o Safra também fora do Brasil, você pega o Santander também fora do Brasil, você pega o Itaú também em algumas cidades fora do Brasil, e o Bradesco ficando para trás, e agora com essa aquisição ele se torna um banco internacional, e com essa aquisição o Bradesco com certeza vai ter ligação aí os clientes do Brasil com os Estados Unidos, como faz os outros bancos, com certeza o Bradesco terá aí uma oportunidade aqui no Brasil também para seus clientes Prime e Private Bank, ofertando uma conta internacional também nos Estados Unidos. Vamos ver, assim que a conta estiver ligada realmente ao Bradesco, faremos um vídeo sobre isso também. Este foi o vídeo de hoje referente às rapidinhas do Alta Renda. Bradesco comprou um banco nos Estados Unidos. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus!